Música Mais uma TV Digital, estamos aqui com o Nimai da Monetize, tudo bem Nimai? Tudo ótimo Marina. Vamos lá, estou tentando entender um pouquinho sobre a Monetize, eu queria que você explicasse para o pessoal o que a Monetize faz hoje no mercado. A Monetize é uma plataforma de meio de pagamento com sistema de afiliado. Ela é basicamente o seguinte, hoje você quer criar um produto digital ou um produto físico, você acessa a plataforma Monetize, www.monetize.com.br, cadastra o produto de forma gratuita. Lembrando que hoje a Monetize cobra uma taxa de 9,9% sobre toda a transação, mais R$1 sobre as vendas. E você permite que os afiliados vendam o seu produto e você comissiona eles sobre cada venda. Essa comissão você que determina, não é a Monetize, a Monetize só fica encarregada de receber esse dinheiro e fazer os repassos para as devidas pessoas que estão no processo ali da venda. Legal, bacana. A gente está num evento falando de agências, certo? E eu queria entender um pouquinho então como esse mercado de afiliados pode ser favorecido pelas agências. Bacana. A agência pode ganhar como os dois lados da moeda. Primeiro, ela pode ser uma afiliada. Ela sendo afiliada, ela já tem uma equipe toda de tráfego ali, desde criação de campanha em Facebook, Google, Twitter, seja o que for, ou então às vezes tem um contato com algum digital influencer, qualquer pessoa. Ela vai acessar novamente a Monetize, vai efetuar um simples cadastro de forma gratuita. Ela vai acessar nosso hall, nossa loja dentro da Monetize, ela seleciona o produto que ela gostaria de promover. Na medida que ela selecionar aquele produto que ela deseja promover e o nicho específico, ela já vai ter a noção de quanto ela vai ganhar pela venda de cada produto. O que ela faz isso? Com esse link que for gerado dentro da plataforma Monetize, ela repassa para a sua equipe e essas pessoas só vão ficar subindo campanhas e toda venda que for gerada, ela vai ser comissionada pela aquela venda. Essa é a primeira maneira. A segunda maneira é você também cadastrando a Monetize. Lembrando que esse cadastro, quando você cadastra, você pode optar por ser afiliado ou produtor ou seus dois também. E ela pode optar por criar algum produto digital ou algum produto físico. Aí ela deixa de ser afiliada para ser produtora. Lembrando que nada impede de ela continuar divulgando outros produtos de forma afiliada também, ela promovendo. E como produtora, vamos supor um exemplo. Hoje a gente tem uma agência muito bacana que está vindo hoje na Monetize, que é a PROS. A PROS hoje está com vários atores globais dentro da Monetize. E um deles é a Ana Maria Braga. Eles criaram um curso digital contando um pouco da história da Ana Maria Braga, como ela superou várias fases da vida dela. Esse curso digital está sendo vendido na Monetize. Ele, a pessoa, qualquer afiliado pode promover ele, linkar nesse produto e ele vai ser comissionado. E a PROS, sobre toda a venda, qualquer afiliado gerar, ou ela mesmo, ela vai ganhar um percentual dela. Basicamente isso. Entendi. Você está dizendo bastante a questão de afiliados. Sim. Explica um pouquinho para a gente quem pode ser afiliado. É um mercado que está crescendo bastante, principalmente com essa grande complexidade que a gente está com a economia brasileira. Eu queria que você explanasse um pouquinho para nós sobre esse processo de se tornar afiliados e quem pode vir a ser afiliados da Monetize. Bacana. O afiliado pode ser qualquer pessoa. É bastante comum pessoas começarem no nosso mercado apenas com uma fonte de renda extra para ela. E depois, quando elas sustam, ela vira a principal fonte de renda. Então, assim, qualquer pessoa. Para você virar um afiliado, é só efetuar o cadastro. Você não paga nada. Você não paga nada para promover qualquer produto. Você só precisa selecionar o seu nicho e focar nele e divulgar. Você pode simplesmente, ah, eu tenho um blog. Eu posso criar um post divulgando aquele produto e colocar meu link de afiliado. Eu sou um digital influencer. Mesma coisa. Eu crio um vídeo no YouTube, divulgo meu link de afiliado. Toda venda que for gerada através daquele link, a Monetize vai traquear e vai garantir que o afiliado receba a comissão dele conforme combinado na plataforma. Legal. Maravilha. Nimai, muito obrigada. Espero que você consiga aproveitar bastante o evento junto da gente. E obrigada pelo seu conteúdo todo agregado aqui para nós. Muito obrigado. E, por favor, acesse a Monetize. Um grande abraço. Até mais.